Opa, salve salve meus amigos do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo o 16º episódio de Pokémon Blue Version para Game Boy. E com essa musiquinha feliz, vamos começando aqui o episódio, tá? No episódio passado a gente chegou aqui nessa parte. Eu tinha dado um branco em mim, mas eu lembrei que eu tenho que vir aqui primeiro nesse esconderijo da equipe Rocket. Aqui em Celadon, que a gente vai pegar aqui um item que vai ser usado lá em Pokémon, na Pokémon Tower de Lavender. Aliás, eu acho que chama Lavender Tower, na verdade, não é Pokémon Tower, não lembro agora. Pelo menos quando a gente chegar lá, a gente vê isso direitinho. Então vamos seguir aqui com as batalhinhas, né? Eu não passei no Pokicenter? Ah, que bonito, né? Vamos dar uma estrada no Fly? Ah, sei usar hipnose, né, seu safado? Toma, só pra você ficar esperto. Machop, pode vir. Vai tomar um Fly, ó. Toma, morra! Aqui vai dar pra gente chupar bem o Fearow, né? Se eles virem com muitos desses Pokémons lutadores, vai dar pra gente chupar bem o Fearow, porque aí vai ser importante lá em Saffron. Se não me engano, é dessa torrezinha aqui que eu gosto, cara. Dessa dungeon eu gosto pra caramba, mas se não me engano tem um... Não, não é aqui, é em outro. É em outra cidade, na verdade. Esse aqui, na verdade, a gente vai descendo, né? A gente tem quatro andares pra baixo, se eu não me engano, só. O negócio daquela dungeon onde tem um Lapras. Depois que eu acho... Depois que eu acho o nono andar lá, que é o lugar que a gente pode dormir à vontade lá, é bom fazer nível. Boa! Mais um nível pro Fearow, nível 26. Vai usar o Hatgate. Vou deixar o... Coisa aí mesmo. Hum... Ele vai querer usar o... O Kick Attack, que eu tô ligado. Deixa eu já usar aqui uma coisa. Ah, sabe o que eu falei? Eu voltei o Whip, filha da mãe. Toma um pack. Beleza, aqui a gente vai enfrentando todos os treinadores aqui que tiver. Vamos atrás dos itens também, né? Tomara que eu tenha espaço pra guardar tudo que é item. Ah, tem Escape Hope, já tem um inventory, então não ocupa espaço. O PP Up, muito importante. O PP Up, muito importante. Espera aí, aqui eu não consigo fazer mais nada, vamos descer mais um andar. O cara tem cinco pokémons, vamos ver aqui como é que a gente se sai aqui, né? Vamos ver aqui o Sun Slash. Tchau. Tchau. Belezinha. Mais um que foi. Só deslaste mais um nível. Beleza. Pós-insting. Pós-insting, não sei se é muito bom pra ele. Vamos ver o que tem aqui. Não. Deixa pós-insting pra lá. Vamos botar Butterfree aqui. Beleza. Então vamos botar aqui. Fear de novo. Dezessete. Acho que não aguenta. Agora que eu vou vir aqui nessa parte aqui. Tem bastante item nessa parte. Vou pegar aquele que tá ali em cima. Aqui ó. Nugget. Pra gente poder vender depois. Tchau. 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 vem aqui ó nesse de cá aqui é saída tá eu vou pra cá primeiro para ver se tem algum item mais um item pra cá não tem mais um item ali a gente consegue pegar ele isso tem que pular de carro ele vai travar aqui nessa parte tá e aqui a gente pega ele aqui ó uma super puxa e eu vou cá eu volto não quer fazer o caminho para cá para eu diria ter ido por a hora dá para fazer então eu vim aqui ó eu posso vir para cá daqui eu venho aqui venho nesse e vem aqui para baixo aqui para baixo desculpem a tosse caso eu não tenha cortado tá aqui a gente pode subir acho que é bom subir é bom subir porque eu acho que eu vou conseguir a tal da chave aqui do andar do elevador tem até mais dois poucos treinadores né acho que aqui eu vou conseguir a chave aqui eu vou conseguir a chave aqui eu vou conseguir a chave aqui e aí 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 Um reto quente... Eu vou tomar um crítico... Mais um retcate... Vou deixar o sand slash mesmo... Outro crítico? Muito bom! É que eu acho que esse golpe slash ele tem uma alta taxa de crítico se eu não estou enganado... Boa! Tá isso, o sand slash imitou agora... Esse é um pokémon que é muito forte nessa geração aqui... Não sei se nas outras ele tem essa mesma força... Mas é um pokémon que eu gosto muito, cara... É bem forte! Uma hyper push... Tem mais um treinador aqui em cima... E o grimer... Beleza, um foi Olha quem é o próximo Firvo, mais um nível, muito bom Coffee Vamos botar o Sun Slash Acho que o Sun Slash Está para subir para o nível 28 já Dar um Slash nele Olha, bem fortinho esse Coffee Tomou um Slash Que um crítico inumorou Tem bastante Life Ou bastante Defesa Mais um Coffee Não pode ficar aí Eu vou usar um Dig Para acabar com isso Muito bem Fala para pegar o elevador para falar com o chefe dele Acho que vou ter que voltar para aquela Para a parte ali Tem uns negocinhos aqui E tem esse cara que eu já enfrentei Certo? Eu vou descer mais um andar Que aí deve estar para cá A chave Vamos com alguém aqui Deixa eu ver aqui para baixo Ah, mais um treinador aqui Chope, isso aí você não vai aguentar, amigo O Furor aqui está bravo Tá bravo, meu Furor aqui Mais um packzinho Vamos dar um Fly logo Não, fica aí Dá um Fly aqui Você já era, meu amigo Esse Low Kick ia dar dano Low Kick é engraçado Porque é que eu tenho até comentado em outro episódio É Low Kick que é chute baixo O pássaro é voador e toma chute baixo Não consigo entender Beleza Aqui tem um item Ah, sabia que ia dar bosta Estava pegando item demais já Esse TM7 é o quê? O Horned Drill O Horned Drill não tem ninguém para usar Oxlade C-Ataque Ice Beam Podia ter guardado tudo esses golpes aí, cara Não guardei de bobeira Vamos fazer uma coisa Eu já volto Segura um pouco aí Eu vou usar o Escape Hope Vou guardar os itens Daqui a pouco eu volto aqui de novo Tá, beleza Voltando aqui Guardei alguns itens Daqui a pouco eu vendi aquele Nugget Dei uma cura nos Pokémon Usando o Poké Center E voltamos aqui Pegamos o TM10 ali Deixa eu ver o que é esse TM10 Todos os TM que estavam aqui HM eu guardei Esse TM10 aqui Double Edge Double Edge não curta Eu vou pedir status Double Edge Deixa eu vir para cá primeiro Como é que vai estar aqui Esse tem item para cá Deixa eu ver aqui Esse aqui vai para baixo Esse aqui vai para cima Alguém aqui primeiro Ali tem uma escadinha Tem um item ali que eu já vi Vamos enfrentar esse treinador aqui Eu acho que aqui por baixo Eu acho que eu deixo chegar no cara da chave Se eu não estou enganado O computador sempre dando um jeito De tirar bastante Life Nosso Né? Esse marditão aí Nightcate Vou botar um Sun Slash aqui Caldigo Slum Vamos dar um Slash nele Para ele se mata Olha Ele está com o primeiro Matou Tomou crítica Meu crítico desse Slash É muito forte Level 28 Sun Slash É um Drowze Ele tomou um Dig aí Muito bom Beleza Batalha concluída As batalhas não estão sendo muito difíceis Aqui nessa parte Aqui é mais uma escada Para descer mais um nível Deixa eu pegar esse item aqui primeiro A Harry Candy A Harry Candy A Harry Candy também pode vender Lembrando Se você não joga competitivo Não joga Nada por competição Então você pode usar a Harry Candy No seu Pokémon Para upar Eu não costumo usar Mesmo não jogando competitivo Eu prefiro vender Porque dá dinheiro Aí eu uso Aí eu gasto dinheiro Com outra coisa Então eu prefiro Mais vender a Harry Candy Do que usar Vamos vir aqui de novo Fazer o caminho Deixa eu voltar tudo para trás Vamos vir aqui Isso aqui Aí eu vou entrar ali Naquela escada Descer mais um andar O elevador O elevador não funciona Sem a Lift Key A chave de suspensão Queria que seja eu A gente vai dar cabo Disso já já Eu não lembro se é alguém Que entrega para a gente Ou se é a gente Que vai pegar ela Boa Zubat pode mandar vir Vem que vem Vem meu amigo Vem que vem Boa Aí ele deixa cair a Lift Key E a gente pega a dele aqui Mais um item aqui Vamos pegar A TM2 O que é essa TM2 Vamos ver Razor Wind Esse Razor Wind Quem pode aprender isso aqui Fuel Vamos tentar Vamos esquecer aqui O Mirror Move Que eu já nem gosto dele mesmo Se for alguma coisa boa Que eu não lembro O que é isso aí Eu já deixo Aqui embaixo tem mais alguma coisa Opa Tem um item aqui Uma HP Up Muito importante Vamos ver se tem algum item aqui Escondido nos vasos Não tem Agora a gente vai poder acessar o elevador Que é esse elevador Que vai estar ali em cima Eu já poderia sair do lado da escada ali Ter feito isso Mas agora já foi A gente vem aqui E eu vim pro lugar errado E eu vim pro lugar errado Aqui que tá o elevador Não, não é aqui não Acho que é no andar de cima Acho que é aqui E isso é aqui mesmo Beleza Agora pra cá A gente vai nesse de cima Beleza Chegamos no elevador Aqui não vem na escada Vamos vir direto aqui Já entro aqui no elevador E vamos usar aqui a É Eu acho que eu fui Num andar errado Mas tudo bem Vamos dar uma olhada em tudo aqui Que é o basement Que vai ter mais treinadores Aí a gente também abre as portas Pra poder liberar aqui O andar aqui certinho Um Grymer Vamos lá Vamos de... Olha o que é esse Razor Wind Eles vão pedir defesa Eles vão pedir defesa Essa porra Sei lá O que é isso A hora que eu tiver um drill pack Pra colocar Vai rodar Ou pra aprender Mais um nível com o Fury Número 28 Nível dele Vamos sim Vamos colocar o Sand Slash Misturar um pouquinho o Jontel também O Jontel depois eu treino ele Vamos usar um Dig Que ele é fraco a Dig Já toma Já Vai pro Limbo Beleza Batalha concluída Eu acho que já dá pra abrir essa porta aqui É Só enfrentar ele Já abre a porta Na verdade né Vamos voltar pro elevador B2 né Muito bem Aqui A B2 na verdade foi aonde a gente Abriu aqui o elevador Vamos pro B4 A gente já tá finalizando essa parte aqui Esse episódio vai ficar um pouquinho prolongado Em relação a alguns outros A gente já finaliza essa parte aqui São dois treinadores aqui Aqui tem item Tá com um cara que tem item Tem um aqui embaixo Iron Defesa Vamos colocar defesa Vamos colocar defesa Vamos usar esse HP up O Zano O Jontel E defesa Vamos colocar no Führer Porque o Führer tem um pouquinho menos defesa Que os outros né Tá Vamos enfrentar esses carinha aqui A gente tem que falar com eles Eles fingem que não estão vendo né Eu acho que não tem vantagem hein Mas vamos tentar Isso não foi legal Isso não foi legal Depois a gente vai ressuscitar o Depois eu ressuscito o Führer Depois saindo da batalha Já comprei uns revive pra isso já né Muito bom Sun Slash O próprio Sun Slash Vamos trocar aqui Por Whip and Bell Boa Belezinha Vamos ver aqui Vou usar um revive no No Führer Vou usar um Super Potion né Vai encher o Life dele E bora continuar aqui né Pra finalizar esse episódio aqui Eu vou dar uma olhadinha no Vou dar uma olhadinha Tô esquecendo aqui Esse Razor Leaf Eu acho que já era pra ter prendido já Ou comprado no caso né Deve ter aqui em célula Esse Razor Leaf Eu não tô sabendo Vamos dar um fly aqui Ah legal Você errou né Puta merda Boa Podia ter matado no turno anterior Eu não tinha perdido tanto o Life Pro Rap né Sun Shoe Vamos trocar Para o Whip and Bell No Air Block Então vamos botar o Sun Slash Muito, muito, muito bom Beleza Agora a porta vai se abrir A gente vai enfrentar aqui O chefe dos caras Aqui tem coisa hein É, tinha a cara que tinha Mas não tem não O grande Giovanni Amigo Ele vem com Onyx Então eu vou botar o meu Whip and Bell Perdeu o turno Vou tomar um ataquezinho Mas não tem problema Ele quer baixar minha defesa Então toma o Whip Para você ficar ligeirinho na sua Viu Não brinca com o meu Whip and Bell não Amigo Ele vai usar um High Horn Vamos até o Whip and Bell Aqui o High Horn É Rock né Rock Ground Se eu não me engano Que é outro Ótimo Pokémon Cara Esse High Horn É que ele vem só no Safari Cara E no Safari demora um pouquinho Para enxergar O Kangaskhan Ele é meio Tenso Porque ele tem muito Life Então eu vou botar aqui um Sun Slash Para dar um dano Nossa Ele atacou mais rápido Nossa Amigo Calma Nossa Como é que ele ataca mais rápido Mas como a gente pancha essa É meio chata Bateu três vezes Errou mais uma Mais um Dig E foi Tomou crítico Beleza Esse Pokémon Ele é Ele é tenso Parece que é bobinho Mas Ele é muito forte Muito bem treinado Ele dá trabalho Aí ganhamos do Giovanni E ele vai aí Nos presentear Com a Silphiscope Né Que é um item Que a gente vai poder enxergar Alguns Pokémons Lá na Lavender Tower Tá Vamos sair daqui Vamos pro B1 E daqui A gente já vai Saindo aqui Pra finalizar o episódio Enquanto eu estou Indo até lá O Pok Center Eu já vou falando com vocês Que caso vocês tenham gostado Do vídeo Já sabe o que vocês podem fazer Pra ajudar Não sabe? Eu sempre falo Horta Comenta Compartilhe Favorito Isso ajuda muito Não precisa mais nada Além disso Tá Deixo aí meu convite Pra todo mundo Que ainda não conhece O grupo Cúpula da Corneta Que é meu grupo Referente ao canal No Discord No Discord No Whatsapp E também no Facebook No Facebook A única coisa que eu peço Pra vocês É que vocês respondam As perguntas de triagem Que eu deixo lá Tá Caso você está chegando agora Então você responde De onde você viu Se foi no canal Só responder lá Que são duas perguntas rápidas E depois aguardar A confirmação da solicitação Tá Só peço que você responda Realmente Porque se você não responder Eu recuso a tua entrada Tá Então responda As perguntas Pra eu poder confirmar A sua presença lá Beleza Eu recomendo muito O grupo do Whatsapp Que tá bem movimentado Tem bem menos pessoas Mas é muito movimentado O pessoal conversa Bastante por lá Meu respeita todo mundo Então assim Vamos Só que eu recomendo É muito aquele lá Se vocês quiserem Entram lá Porque é bacana O Discord A gente pode conversar Por voz A qualquer momento E é isso No mais Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até o próximo Fui E é isso Eu sei que vai ser